Ah, professor, mas se eu estiver na interpretação e eu fizer isso aqui ou isso aqui e o surdo não conhecer ou não entender. Sinto muito para o surdo, gente. Na interpretação, se o surdo não conhece o sinal específico daquilo, você não pode perder seu tempo explicando um sinal enquanto o palestrante está falando. Não dá. Você está aqui tentando explicar o que é Nissan e o palestrante já falou um texto de um livro. Então, você perdeu todo aquele conteúdo. Então, você faz se o surdo fizer aquela cara de tipo... Hã? Não conhece? Não conheço. Fez essa cara? Grava, continua interpretando. No final, você chama ele e fala, ah, não conhece? Ah, não conheço. Ó, vou te explicar o que é. Explica para ele. Beleza? Fica muito mais fácil. Tá bom?